Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, obrigada, obrigada mesmo, né, gurias? Gostaria de agradecer todo o carinho com a Jessy Mara aqui. Aplausos, por favor. É isso, gente! Isso, finge que vocês estão gostando, para dar uma ajuda. Não precisa fingir, tá? Eu tenho carisma, o público gosta de mim, aceita. Obrigada, obrigada. Que porra é essa, Jessypa? Tá vendo? Isso não é de hoje que me acontece. Ela nunca se recorda de mim, tá? Eu sou a filha gêmea dela, que nasceu cinco minutos antes da Jessica. Então, na verdade, eu sou a primogênita e ela me esqueceu. Não, não, eu não tô vendo o que eu tô vendo, meu pai. Eu não tô vendo o que eu tô vendo. Não tô, não tô. Tá vendo sim. Você pode sentar aqui para fazer um vídeo aqui com a gente, dar um depoimento. Eu não quero participar. Quer sim, senta aí. Quer sim, senta. Vai. Tô fazendo vídeo com os dois celulares para postar nas duas contas. Isso, abraça a mãezona. Não acredito que vocês estão fazendo isso, tá? Não acredita porque não tem tino para os negócios. Se não ajuda, não trabalha também, né? Isso não vai dar certo, Jessica. Ninguém vai acreditar nisso. Claro que vai acreditar. Não vai, né? Não vai, não vai! Ei, pai, não tô acreditando. É ela mesmo! É ela mesmo, gente! Jessymara, eu sou teu fã. Ele não vale, ele não vale. Ele é ingênuo, não vale. Ele é bobo mesmo. Ele tá doente. Mas, bagulha, deixa de ser invejosa. E o meu fã, tu quer meu autógrafo? Bárbaridade! O meu fã de feira é o meu clero, tia. Dona Ju, eu vou falar pra senhora. Como é que pode a senhora ter duas filhas tão diferentes? Olha pra essa moça como é que é bonita! É toda loura, natural. É uma pessoa honesta, uma pessoa decente. É até mais alta que a Jéssica. Bem pouco, mas eu sou mais alta, é? Meu Deus do céu, que vergonha que eu tenho de você, sabia? Eu tenho vergonha de você. Por quê? Não tá vendo que é a Jéssica? Deixa ele ser mentirosa. Que isso? Como você é boba, né? Você acha que eu não sou bom fisiononista? É! Olha aí! Toda diferente, toda natural. Toda trabalhada no natural. Jéssica Mara, tá na cara. Bobona! Deixa ele. Tu pode pegar uma água pra mim, guria. Bárbara! E eu vou pegar teu chimarrão! Isso! Pega lá dentro, porque é do filtro que eu não posso... É garganta, voz. Vamos aproveitar que ele não tá. Aproveitar que ele não tá. Fazer os negócios. Vai, vamos filmar logo. Pelo menos a gente ganha tempo depois dessa mala voltar. Vai, senta, senta. Vai, dá um depoimento, mãe. Dá um depoimento aí. Fale como é maravilhoso. Minhas filhas são maravilhosas. Mente, mente. Então, gente, o que a gente não faz por um filho, o que a gente não aguenta, não é? Eu torço pela felicidade dela desde que nasceu. Mas... Temos! Temos! Agora vou fazer só um fechadinho. Se a senhora pudesse chorar... Chega! Chega disso! Não quero participar dessa palhaçada. Quando é que alguém vai acreditar que a sua irmã gêmea, Jéssica, é Jessi Mara, que já tem sotaque do sul? Sabe por quê que eu tenho esse sotaque? Por quê? Porque quando eu nasci, eu fui roubada da maternidade. E aí uma moça me levou pro sul, pra Lajeado. E eu fui criada lá, pão com água. E a Jéssica aqui, no Bem Bom, com os cariocas, na capital. Entendeu? É por isso que eu tenho esse sotaque de gaúcha. Temos. Cortei, já postei? Postei. Perfeito. Gente, barbaridade. Como essa guria sofreu. Eu não sabia que essa guria tinha sofrido tanto. Eu estou chorando a fú. Meu Deus do céu, Zezélio. Que vergonha de você, meu Deus. Que vergonha de ser tua prima. Essa farsa já foi longe demais. Que isso? Zezélio, vamos pra cozinha comigo, cuidar dos kituts. Vambora. Barbaridade, eu vou fazer uma pinha, um shima. Venha. Vem, guria. Vamos comer churais. George, prás. 每 anos o que eu fui... Ele trouva um siu conf behold. Ele desistra sa bilha. Obrigada.